Olá alunos do terceiro ano, vou começar agora explicando para vocês sobre o Passive Voice. Esse conteúdo vai ser importante, eu vou fazer ele bem aos poucos, para que todo mundo entenda como funciona. Não é difícil, mas se você não tomar muito cuidado, você pode escrever coisas erradas. No livro está na página 275, aí tem essa explicação aqui, depois eu vou mostrar em outros livros como é que funciona. Então, olha só, se eu falar John broke the vase, John quebrou o vaso. Esse verbo está no passado, né? Agora, se eu falar the vase was broken, o vaso foi quebrado. Então, o que eu vou fazer? Para falar quebrado, você vai lembrar da tabela de verbos irregulares. Então, tem lá, você pega a tabela que estava no fim do livro, não vou pegar agora para não perder tempo. Então, tem lá, break, certo? Esse break é infinitivo, ou no presente está na primeira coluna. Aí você tem broke, quebrou. Quebrado, broken. Tem lá um filme que fala congelados. Que filme que é esse? Então, frozen. Por que que é frozen? Então, você tem lá, freeze, que é o presente, froze, que é o passado, e frozen, que é o participio passado. Então, você tem que saber o que é o participio passado, para que vocês consigam fazer os verbos na voz passiva. Então, a voz do verbo mostra se o sujeito faz ou recebe a ação. Se a pessoa faz, a voz ativa. Então, he wrote a message in French. Ele escreveu uma mensagem em francês. Quando ele recebeu a ação, a message was written in French. Então, a mensagem foi escrita em francês. Então, você vai usar a voz passiva quando você não sabe quem fez ou não é importante. Então, você não quer mencionar. Então, eu não gosto muito de ficar pedindo para que vocês passem da voz ativa para a voz passiva. Porque na vida real, você não faz isso. Você faz direto na voz passiva. Mas, é bom fazer esse tipo de exercício, como tem aqui, para que vocês consigam usar os verbos. Deixa eu mostrar para vocês agora uma explicação do outro livro, que é o livro que eu costumo usar na prova. Olha só. Você tem aqui o escritório. The office. The office is cleaned every day. Clean. É limpar. Certo? Então, para eu falar é limpo. Cleaned. Ah, professor, posso falar limpado? Pode até tentar falar, mas aí quem vai dar bronca em vocês vai ser o professor de português, tá? Porque são os participos passados, né? Pela lógica. Então, cleaned, limpo. Clean, limpar. Cleaned, limpo. Lembra que eu falei para vocês que a gente sabe isso aqui de morfema, não é sufixo? Por quê? Porque ele muda, ele está mudando aí o verbo que estava no presente e ele vai para o participio passado. Então, clean, ele é um verbo regular. Então, clean. Nossa, que liga, está maravilhosa. Clean é presente ou infinitivo. Cleaned pode ser passado ou pode ser participado passado. Então, você tem aqui, alguém limpa o escritório todo dia. Somebody cleansed the office every day. Eu quero falar, o escritório é limpo todo dia. The office is cleaned every day. Olha o verbo be aqui, né? Eu tenho o verbo be. Então, você já tem o verbo. Is cleaned every day. No passado. Somebody cleaned the office yesterday. Alguém limpou o escritório ontem. The office was cleaned yesterday. Então, o escritório foi limpo ontem, no passado. Então, o passado is é was. Ou esse verbo, ele vai continuar. Cleaned, clean, clean. Ele vai continuar nesses dois aqui. Ele está no participio passado. Tanto esse aqui, cleaned. Tanto esse aqui, cleaned. O participio passado é o mesmo. Então, como é que funciona a voz passiva? Você tem que lembrar do verbo be. Em is or. Em para a primeira pessoa. Is para a terceira pessoa do singular. E o are para plural. E o é sempre plural também, lembra? O passado do are é were. O passado desses dois que são o singular é was. E aí você vai usar o verbo no participio passado. Então, clean, limpar. Limpo, cleaned. Invent. Inventar. Inventado, invented. Injure é ferir. Ferido, injured. Injured não é injuriado, tá? E aí a gente tem os verbos irregulares. Então, do. A gente tinha do. Passado do do era did. Aí na terceira coluna da tabela, você tem lá done. Então, você vai usar done em vez de did. Construir é build. Participio passado do build é build. Aí você tem que decorar. Não tem jeito. Take. Aí você tem taken. Então, vocês têm que agora memorizar os verbos irregulares. Espero que vocês já tenham, já saibam todos esses de cor. Tem que saber todos de cor? Não. Não precisa saber todos de cor. Olha umas frases interessantes aqui. Você. Butter is made from milk. Então, manteiga é feita de leite. Oranges are important to Britain. As laranjas são importadas para a Inglaterra ou Grã-Betanha. Aí, para fazer pergunta. O que você vai fazer? É a mesmíssima regra do verbo be. Você vai pegar o verbo be e você vai passar ele para a frente do sujeito. Então, how often? Qual que eu sujei? These rooms. Quero perguntar. Com que frequência essas salas são limpas? Certo? Então, você vai colocar o verbo na frente. Negativo. Eu poderia falar assim. Eu nunca sou convidado para a festa. I'm not invited to party. Ou eu posso falar. I'm never invited to party. Você está no mesmo. Então, você tem que saber o verbo to be. Para você saber o passive voice. Aqui. Esta casa foi construída há 100 anos. This house was built 100 years ago. Estas casas foram construídas há 100 anos. These houses were built 100 years ago. Para fazer pergunta. Olha só. Se eu fosse fazer afirmativo, eu falaria. The telephone was invented in... E aí o ano. Mas aqui eu estou perguntando quando o telefone foi. Quando é quando. Então, eu vou colocar o was na frente do telefone. Porque é pergunta. Aqui o negativo. Olha só. We weren't invited to party last week. Nós não fomos convidados para a festa na semana passada. Aqui. Alguém foi ferido no acidente. Was anybody injured in the accident? O was está na frente. E aí aqui. Yes. Two people were taken to hospital. Sim. Duas pessoas foram levadas para o hospital. Cuidado para não confundir o ir com o verbo go e went. Esse é o verbo de ação. Então, foram levadas. Então, esses foram. Tipo, they went. Se eu falar they went to the hospital. Eu estou falando. Eles foram ao hospital. Mas esse é o verbo ir. Aqui eu estou falando que elas foram levadas. Certo? Então, foi ferido. Não vai falar. Você vai falar went injured. Was injured. Cuidado para não confundir então. Porque o went é só. Vocês vão usar só para ir de movimento. Tá? Tem uma estrutura que a gente usa sempre do passive voice. Que é o was were born. I was born in London in 1962. Eu nasci em Londres. Então, é interessante. Você vai porque a gente sempre usa ele no passado. Você vai falar I am born. Fica meio estranho. A não ser que você queira falar. Ah, centenas de pessoas nascem todos os dias. Aí você pode falar. Thousands of people are born in wherever every day. E para perguntar quando, onde você, desculpa. Onde você nasceu? Where were you born? Quando o exercício pede para você passar da voz ativa para a passiva, você vai usar o by. Então, aqui por exemplo. Nós fomos acordados por um barulho alto. We were woken up by a loud noise. Quer dizer a mesma coisa que the noise was woken up. The noise woke us up. Certo? Tem aqui. The telephone was invented by Alexander Bell in 1876. O telefone foi inventado por Alexander Bell. Ou Graham Bell, né? Em 1876. Quando é data, a gente corta. My brother was bitten by a dog last week. Meu irmão foi mordido por um cachorro na semana passada. Então, a gente viu agora, a gente viu nesta aula, como você vai usar o Passive Voice com o presente. Você vai usar am, easy are. E o participo passado. E no passado, was, were. Vou dar uma dica para vocês como é que você pode fazer para memorizar a tabela de verbas de maneira mais fácil. Então, olha só. O jeito mais fácil de você memorizar a tabela de verbos é você tentar memorizá-los por grupos. ou vocês podem procurar, ou tem nesse livro aqui, está na página 239, também, da Sugar Man News. Ou vocês podem separá-los no livro de vocês, para memorizar, mas dá mais tempo. Tem pronto, só procurar. É o Regular Verbs in Groups. Então, olha só. Esses verbos aqui, esse grupinho aqui, de verbos bem curtos, o passado e o past part, poderes, são os exos. Então, cost, custar. Custou é cost. E tinha custado, foi custado o cost. Então, cut, cortar. Cortou é cut também. E foi cortado também, was cut. Então, cut, cut, cut. A terceira coluna vai ser o cut também. Cut, let, hurt, let, put, put. Então, esses verbos aqui, é a mesma coisa. Os verbos que terminam com ed, land, send, spend, vira land, spent, land, send, spend. Então, e aí você tem, ó, burnt, learn, esse grupinho aqui, então, ele vai terminar com, o d vai virar t. Nesses aqui, burnt, learn vira learned, smell vira smelt. Lose vira loss, que vocês conhecem o seriado. Shoot, shot. Você pode dizer que os que tem dois aqui, ó, igual aqui, ó, shoot, shoot, shot. Então, ele levou um tiro. He was shot. Você foi escolhido. You were chosen. Então, cuidado, ó, esse é o choose, não é a mesma regra, né? Que é choose, chosen. Aí tem light, let, sit, set, keep, kept, sleep, slept. Então, coisa regra. Olha lá, feel, felt, leave, left, meet, met, dream, dream, meant, meant. Geralmente, na prova, o bimestral, eu coloco essa tabela de verbas pra você decorar, hein? Bring vira brought, vai vira bot, fight vira thought, think vira thought, catch vira caught, e teach vira thought. Cuidado com a pronúncia, olha só. Thought, você põe a língua entre os dentes. Thought, você fala com o som de T normal. Então, a pronúncia dos dois aqui é bem diferente. Então, eu achei, eu pensei, I thought. Isso foi ensinado. This was thought. Certo? Céu vira sold, tel vira told. E aí a gente tem esse grupinho aqui, que não são tão parecidos, né? Mas também vão servir aí pra vocês. Esse grupo aqui também teria o freeze, né? Que é frozen, eles têm esse N no final. Não são todos os verbos que têm N no final, mas olhem aqui, ó. Eu participe passado com N, break, broke, broken. Então, quebrado, broken. Escolhido, chosen. Falado, spoken. Roubado, stolen. Acordado, woken up. Teria um up aqui. Dirigido, driven. Ride, conduzido, ridden. Erguido, risen. Escrito, written. Batido ou agredido, beaten. Mordido, beaten. Escondido, hidden. Comido, eaten. Caído, fallen. Esquecido, forgotten. Dado, given. Visto, seen. Se, só, seen. Take, ten. Quem vê esse grupinho também. Eena também, ó. Então, aí ali embaixo, ó. Os que terminam com o W. Então, blow. Explodir. Blue, blown. Grow, crescer. Gru, grown. Crescido. Conhecido. Non. Jogado. Throne. Fly, voar. Voado, flown. Podia ser, mas. Draw. Desenhar. Desenhado. Drone. Mostrado. Shown. Depois a gente tem, eu falo que os nomes são os nomes, mas os nomes de personagens de Mortal Kombat, né? Sing, sang, sung. Run, run, run. Swim, swam, swum. Então, começado. Begun. Drunk. Bebido. Pode ser bêbado também. Swim, swam. Nadado, né? Run. Run. É de tocar, mas não tocar de touch. É o tocar de... De... O telefone tocou, né? Sing, sang. Então, seria cantado aqui. Come, become. Vira come de novo. Então, come é presente e come é passado. E become vira become de novo. São todos os verbos que estão aqui? Não. São 150 verbos irregulares. Aí você tem que pegar uma tabela mais completa do que essa. E é ideal você dividi-la em grupo. Se não estiver nessa tabela, ele é um verbo regular. Então, você põe D no final e aí está tudo certo. Tudo bem? Então, façam os exercícios. Tentam fazer os exercícios do livro que tem voz passiva. Ou tentem ver alguma coisa que tenha invenções. Porque vai ser sempre mais fácil para vocês. Para que vocês entendam essa voz passiva. Então, se desce tempo, e aí eu geralmente peço no trabalho para que vocês façam uma pesquisa sobre voz passiva, né? Sobre invenções, sobre... Mas aí acho que a gente tem que pensar aí na próxima aula. Eu vou pensando como é que a gente vai bolar isso dessa entrega online. Tudo bem? Então, vejo vocês aí na próxima aula. Obrigado e até mais. Tchau. Tchau.